Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação prorrogou até o próximo domingo, dia 15 de abril, o prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2018. O sistema de solicitação foi modificado após problemas em 2017. O pedido é feito pela internet no site do Enem. Tem direito à isenção na inscrição os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio na rede pública ou que tenham estudado como bolsista integral em escola particular. Também é preciso ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Os resultados do pedido de isenção saem no dia 23 de abril. Quem tiver o recurso negado terá cinco dias para pedir revisão. As provas do Enem serão nos dias 4 e 5 de novembro. As inscrições começam no dia 7 de maio. Mais de 2 milhões e meio de requerimentos foram enviados até hoje. O MEC espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam a taxa. Há dois meses a segurança pública do estado do Rio de Janeiro é comandada pelo governo federal. Nesse período de intervenção decretada pelo presidente Michel Temer, as operações e o trabalho das polícias civil e militar tem o comando do interventor general Walter Braga Neto. E para saber dos primeiros resultados desse trabalho, o programa de rádio Voz do Brasil conversa agora ao vivo com o coronel Roberto Itamar, que é porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal. Vamos acompanhar a entrevista. Boa noite, Naves. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Coronel, qual o balanço inicial que o senhor pode fazer à população do Rio de Janeiro? O Gabinete de Intervenção Federal iniciou em julho os seus trabalhos ouvindo os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro e realizando um detalhado diagnóstico. Após esse trabalho, essas demandas foram verificadas em inspeções que foram realizadas diretamente nos batalhões de polícia militar, nas delegacias de polícia civil e nas instalações penitenciárias. Nessas visitas e nesse diagnóstico foram estudadas áreas funcionais, de pessoal, logística, inteligência, operações, administração, finanças. Todas essas áreas foram levantadas as demandas necessárias. Essa fase está praticamente concluída. E agora começamos uma nova fase, uma outra fase, com a chegada dos recursos federais, as ações necessárias levantadas durante esse diagnóstico. Começarão a acontecer. Muitas delas até já vêm acontecendo, com o apoio das Forças Armadas, do Governo do Estado e da própria iniciativa privada. Coronel, podemos afirmar que a população começa a ter maior sensação de segurança? Os resultados começam a ficar mais visíveis? A expectativa da população, que anseia por uma maior sensação de segurança, é plenamente compreensível. Por isso, o Gabinete de Intervenção Federal trabalha em dois eixos estratégicos. Com essas ações estruturantes, que eu acabei de me referir, visando recuperar a capacidade operativa e fortalecer os órgãos de segurança pública, e as ações emergenciais, que visam reduzir os índices de criminalidade e aumentar essa percepção de segurança da população, tão ansiada pela população, é o caso das operações integradas com as Forças Armadas, com os órgãos de segurança pública, com os patrulhamentos de ruas. Essas ações são mais percebidas pela população e a mais curto prazo. Aquelas outras já acontecem mais a médio e longo prazo. Com relação a resultados, já no feriado da Semana Santa, nós podemos verificar importantes reduções nos índices de violência, que já indicam uma tendência de queda que deverá ser confirmada, com os resultados a serem divulgados neste mês passado e ao longo dos próximos meses. Agora, Coronel, seria bom explicar também que, além da intervenção, há também a garantia da lei e da ordem em vigor desde junho do ano passado. As pessoas têm dúvidas sobre como isso funciona e até confundem também a intervenção federal com a intervenção militar. O senhor pode explicar essa diferença para quem está nos ouvindo? Claro. Existem dois decretos presidenciais em vigor e ambos com vigência até 31 de dezembro deste ano, 2018. O que autorizou o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro é de julho do ano passado, de 2017. Então, nos últimos meses do ano passado e no início deste ano, mais de 20 operações de garantia da lei e da ordem foram realizadas em cooperação com os órgãos de segurança do Estado. Enquanto essas operações ocorriam, em fevereiro é assinado o decreto de intervenção federal. E o comandante daquelas operações de garantia da lei e da ordem passa a ser também o governador do Estado para a área de segurança pública. Então, numa mesma autoridade, se reúne as ações federais e estaduais, facilitando assim as ligações e as coordenações. O general Braga Neto, enquanto militar, ele é comandante. E enquanto governador, ele é gestor. Enquanto comandante, ele é responsável pelo emprego das forças de segurança. Enquanto gestor, ele pode aplicar essas ações estruturantes, recuperar a capacidade dos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. Coronel, o senhor que acompanha de perto todo esse trabalho por aí falou, inclusive, de ações estruturantes. O que deve ficar de legado para o Estado do Rio? Essas ações estruturantes são legados. As ações emergenciais reduzem os índices de criminalidade, mas não permanecem no tempo. Quando o Estado se retira, a criminalidade aparece. Por isso, é importante recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e fortalecê-los como instituições de Estado. Alguma coisa já foi feita. Muitos ensinamentos foram colhidos nas ações da Vila Kennedy, por exemplo. Após as operações policiais estabilizada naquela área, a Intervenção Federal promoveu a entrada de serviços à população, regularização dos toros escolares, atendimento médico, sanitário, vacinação, serviços de água, luz, telefone, recolhimento de lixo e, principalmente, a manutenção do policiamento ostensivo do Batalhão de Polícia Militar da área, que, com apoio das Forças Armadas, continuou realizando esse trabalho. Esse batalhão também foi adotado, é o 14º Batalhão de Polícia Militar, ele foi adotado como projeto piloto da intervenção. Os efetivos da Unidade de Polícia Pacificadora, o PP, que não vinha apresentando bons resultados naquele local, estão sendo treinados em estágio de capacitação tática, ministrados pelos militares do Exército Brasileiro, para atuarem com uma maior eficiência no seu trabalho e com segurança, não só para si, como também para terceiros, evitando os conhecidos danos colaterais, as palas perdidas e coisas desse tipo. Porque, no momento que o policial militar tem um treinamento mais eficiente e identifica a sua ameaça e consegue realizar a sua ação sem causar danos a outras pessoas, essa é a eficiência desejada. Está certo então, Coronel, a gente agradece muito, nós conversamos ao vivo com o Coronel Roberto Itamar, porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Coronel. Coronel, muito obrigado a todos vocês. O programa de rádio Voz do Brasil leva até você as principais notícias do governo federal. Na apresentação de hoje, os jornalistas Nazi Brum e Luciano Seixas. O presidente Michel Temer está em Lima, no Peru, para participar da oitava edição da Cúpula das Américas, que tem abertura oficial logo mais. Mas antes do encontro com os outros chefes de Estado, Michel Temer teve uma reunião com o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Um dos temas tratados foi a questão da sobretaxa de 25% para o aço e de 10% para o alumínio brasileiros exportados para os Estados Unidos. As taxas estão suspensas até o final deste mês. Sobre aço, alumínio, registrei que, na verdade, o Brasil, o que manda muito para o Brasil é aço, digamos, inacabado, porque é acabado lá nos Estados Unidos, primeiro ponto. Segundo ponto é que nós importamos um carvão dos Estados Unidos precisamente para essa atividade. Isto prejudicaria as relações de importação e exportação entre os Estados Unidos com o que eles concordaram e vão trabalhar para resolver a questão da tarifa do aço e do alumínio. E também acrescentei um dado. Eles já apoiaram o nosso ingresso na OCDE, já apoiaram formalmente, voltaram a apoiar e, naturalmente, eu pedi mais uma vez o apoio para este ingresso na OCDE. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho